Vai começar a novela pra macho, vai começar a novela pra macho, pra macho, pra macho. Canal Clandestino Channel, galera! Nois e Dizem nas veias. Acho que a tia quebrou ali, ó. Vamos lá, ó. Tão vindo guinchar ali, ó. É... E eu tô parado aqui na... Olha só. Tô meio que jogado, largado aqui no meio de um acostamento aqui, né? Meio que... Vou mostrar a carga pra vocês ali também. Tava aqui dando uma relaxada no crânio. Escutando aí o meu Vivarde. E tava assistindo aqui um vídeo de um canal de um cara inglês aí, que eu, de vez em quando, eu dou uma assistida nos vídeos dele. Tracking the UK. Porque os vídeos dele... Muita coisa me ajuda pra caramba, né? Na questão do... Aprender as partes aí do caminhão e tudo mais. Alguns termos que ele usa aí no descarrego, como é que faz, como é que fala, isso, assim... Muita coisa que eu não sei, né? Então, tipo assim, eu vou vendo os vídeos dele e vou absorvendo muita coisa, né? Tipo, o cara chega no lugar, pá, assim, 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 assado. Quando eu quebro alguma coisa no caminhão dele ali, eu vejo ele falando ali no telefone com o pessoal da companhia dele. Então, tipo assim, vai só melhorando a língua, né? Eu vou só pegando ali os macetes, né? Coisa que... Tem muita coisa que eu não sei. E tem muita coisa que se você colocar no... A câmera dobrou. Se você colocar no tradutor, não dá. O tradutor não traduz isso aí pra você. Olha a minha carga aí, ó. Olha aí. E eu tô... Tô num lugar aqui que nem era pra parar aqui, né? Tô em cima da calçada aqui, mais ou menos, né? Tô esperando aí chegar o... O que aconteceu hoje aí? Ou melhor, o que aconteceu hoje eu vou deixar pra fazer outro vídeo. Quando eu for lá descarregar, né? E eu faço outro aí. E mostro o descarrego pra vocês lá e explico o que foi que aconteceu. Quando eu tava assistindo aqui os... O... O... O vídeo do cara aqui, eu tava lendo os comentários, né? Escutando ele falar e lendo os comentários. Eu vou fazer esse vídeo. Deixa eu rebater algumas... Alguma... Não crítica, né? Alguns comentários ilegais que a gente recebe. Que é aquela... Aquela... Aquela coisa do... O importante não é... O importante não é o caminhão. O importante não é... O importante não é... A carreta. O importante... O importante é o salário. Porque tipo assim... Porque esses comentários geralmente sempre aparecem sempre quando tem uma... Quando a pessoa vê eu falando... Ou mal do caminhão. Ou mal do descarrego. Ou mal... Tipo assim... Não mal. Reclamando, né? Que a pessoa não pode reclamar de nada, né? Tipo assim... Ah, quebrou! É não, mas o importante é o salário, né? Ou os fãs falam que o importante é o freio motor. É... Ah, carreta... O vídeo lá, carreta velha e tudo mais lá. É não, mas o importante é o salário. O importante é o salário. O importante é que você tá recebendo. Nessa coisa assim... Sim, é verdade. É importante o salário. O salário é importante. Porque se é um salário, a pessoa não vive. Mas... Quando eu vejo a pessoa falando essa... Não, o importante é o salário. Tipo assim... Não reclamam? Não reclamam porque o importante é isso? Porque o importante é o... É o contra-cheque? O importante é o salário? O importante é o salário? Me dá, assim, uma ideia de um cara passivão. Sabe uma pessoa passiva? Tipo assim... Qualquer coisa que enfia no seu rabo... Tá legal. Porque tão te pagando. Tipo assim... A prostituta do turno. Tipo assim... Eu vou socar na sua bunda, mas eu vou te pagar. Vai doer. Mas eu vou te pagar e você fica caladinha. Porque eu tô te pagando. Então o importante é o dinheiro que ela tá pegando. Não que ela tá tomando no rabo. Assim, me vem na cabeça essa coisa, assim... Às vezes eu posso tá errado. Mas eu penso assim... Tipo assim... Não. Tá errado. Reclama. O caminhão tá quebrando. Reclama. O cara gastou dinheiro pra comprar um caminhão bom. Reclama. Tem que ser um negócio bom. Tá acontecendo alguma coisa errada no trabalho? Reclama. Tem que sempre que melhorar. Pra mim, eu acho, né? Eu não sei no caso da pessoa passivona aí que... Não. Fica calado, né? Tá tomando no toba. Fica calado porque tá te pagando. Tipo assim... Tá entendendo, galera? É tipo assim... A prostituta de turno. Tipo... Ela vai tomar no cu de todo jeito. Ela vai tomar no rabo. Mas ela vai receber o dinheiro dela. Então vai arder. Mas eu vou pegar meu dinheiro, então eu vou ficar calada. Né? Comprar pomadinha. Passar aí. Vou tomar de novo. Não, não. É doendo. Não, mas não reclama não. Vou te pagar. O importante é o dinheiro que eu vou te dar. Então não reclama. É... Igual eu falei. Às vezes eu posso tá falando errado. Posso pensar errado. Mas... Pra mim, o que... O que não tá certo eu vou falar na hora. Tipo, a carreta... Igual aquele dia que eu fiz o vídeo da carreta toda fodida lá. Eu liguei. No mesmo dia eu já tinha ligado. Falei assim... Minha amiga, essa carreta aqui tá uma bosta, velho. Tá uma merda. O trem tá rasgado lá atrás. Tá isso, tá aquilo. A trava lá do... Da... A trava, né? O... 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 Do teto que vai do teto embaixo ali. Tá quebrado. Que porra é essa, mano? Você pode sair com a carreta dessa na rua, não? Ele... É, não. É, não. É, não. Eu sei... No outro dia a carreta tava parada pra mandar arrumar. Tipo assim... Não, o importante é o meu salário. Então eu vou ficar calado. Eu vou ficar tomando o cu com as merda véias dessas aí. E... Bola pra frente. Eu não consigo pensar desse jeito, galera. Tipo assim, sinto muito pra você que pensa, mas eu não consigo... Pra mim, a pessoa tem que ser... Tem que olhar pra cima, cara. Tem que crescer. Tem que pensar sempre em melhorar. Tem que ter ambição dentro dela. A pessoa tem que sonhar alto. Crescer, crescer. Quero subir. Eu quero subir, eu quero subir. Não importa. Eu quero subir, eu quero crescer. Eu quero melhorar. Eu quero um caminhão melhor, né? Empresa, tipo assim, fala com o patrão. Ó, esse aqui tá dando problema. Tem como arrumar isso aqui? Tem como arrumar ali? Ó, vai chegar caminhão novo? A pessoa tem que querer melhorar. Paranho. Sem passar por cima de ninguém. Sem querer crescer em cima de ninguém. Fazer no seu. No seu pequeno. No seu quadrado ali. Sem, né? Disturbar ninguém à volta de você. Mas você tem que crescer. Você tem que fazer seus degraus pra subir. O fato desse negócio aí é outra coisa também que eu penso. É... O importante é o salário, né? O importante, realmente. O importante é o salário. Pra mim, né? Não é uma coisa que eu acho. Uma coisa que eu tenho certeza. Uma coisa que eu vi. Nessa profissão aqui, acho que é uma daquelas poucas profissões que o cara, por dinheiro, ele não aguenta ficar nela. Porque a pessoa não aguenta fazer essa profissão aqui pelo dinheiro. O importante é o salário. Mas se o cara entrar nesse trabalho aqui, né? Ser caminhoneiro. Olhando o salário, ele não vai aguentar ficar aqui dentro. O cara tem que fazer isso aqui, ó. A pessoa pra segurar nisso aqui, né? Ficar aqui o dia todo agarrado nisso daqui, ó. Né? A pessoa, ela tem que amar demais aquilo que ela faz. Ela tem que ter, como eu falo sempre nos vídeos, ela tem que ter diesel nas veias, cara. Ela tem que ter diesel nas veias. Porque ela não vai aguentar. Ela não aguenta. Já pra começar, né? Eu não vou nem falar no caso do Brasil, porque ali já, tipo assim, já é o extremo, né? Tipo, você vai falar, pô, o cara ganha tanto, é assaltado, é roubado, é humilhado, não tem lugar pra tomar banho, não tem lugar... Tipo assim, já é o extremo da coisa ruim. Então o cara, pra ser caminhoneiro, ele tem que realmente amar aquilo que ele faz. Porque ele não vai aguentar ficar. Pera aí, ó, quanto que ganha o caminhoneiro? O caminhoneiro tá ganhando aí uns 5 contos, isso aí, isso aí, com o salarão, cara... O cara pega e entra. Quando ele começa a ver toda a merda que tem pra fazer, ele sai. Lá, no caso da Europa, é um dinheirão danado. Porque é muito dinheiro. O cara, aí tem mais... Não só a carteira, tem uns cursos ainda, aquilo outro pra fazer em cima. Você vai agar-se aquele dinheiro todo, né? Aquela estuda, faz isso, faz aquilo, aí se fode, né? Aí o cara senta no caminhão pra ficar em... Às vezes uns ficam dias fora, os outros não, depende do trabalho. Aí chegando no final do mês, o cara vai vir lá. Porra, 1.500, velho. Porra, 2.000 contos, bicho. Tanto que eu ralei, 15 horas por dia aí. Descarregando caminhão, carregando caminhão. Puta que pariu. Tipo assim, por 1.500 ou 2.000 contos... Tipo, não é... Isso aqui não é a última praia que existe no mundo. A pessoa pode fazer outra coisa que ela vai ganhar. Às vezes não daquele tanto, mas quase a mesma coisa. Por tipo... Eu aqui, eu posso muito bem nessas obras que eu vou aí. Esses caras que trabalham com esses operadores de grua, Os caras ganham muito bem. E pra trabalhar naquele ali, é uma besteira. É um curso que você faz em uma semana, que não é nem caro. Você pega a carteirinha, vai nessas agências aí, você arruma trabalho assim, ó. Tem muito, né? Tem muita agência procurando aí pra trabalhar naquele negócio lá. Tipo assim, eu vou ganhar mais. Eu tenho ali, eu tenho certeza que eu vou ganhar mais, porque eu vejo os caras quanto que eles ganham. Vou ganhar mais, vou ter menos das dores de cabeça que eu tenho. Vou ter meu horário certinho, entre as sete horas e as cinco horas da tarde. Pronto, acabou. E eu vou ganhar bem mais daquele que eu ganho. Mas não é feito pra mim. Porque tipo assim, o salário é importante. Se eu quisesse ganhar mais, era só eu entrar num negócio desse aí. Ou qualquer outro tipo de emprego que eu compro uma vanzinha. Vou fazer faxina. Tem muitos que falar, fazer faxina é... O cara vai pra Europa e vai fazer faxina. Tem faxineira aqui que tá muito bem. Tá melhor que muito médico por aqui, ó. Os caras ganham bem pra caralho. Compram uma vanzinha ruimzinha dessa aí, ó. Jogam as duas vassouras dentro aí. Umas pago, uma coisa. Vou fazer jardinagem, o cara de asa aí. Pronto. Vou ganhar muito mais. Vou ter muitos problemas. Conta própria. Faço o meu horário. Não tem problema nenhum. É que, tipo assim, não é o importante. Nem tudo. Às vezes o dinheiro nem sempre é importante. O que eu penso, não. O importante é o salário. O importante é o salário. O importante é o salário. O salário tá entrando. É. Entre aspas. É importante. Mas é entre aspas. O que é importante é a pessoa tá bem. A pessoa tem que tá bem. E eu me sinto bem fazendo isso aqui. Eu me sinto bem segurando aqui. Quinze horas. Tá aqui. Tá. Pá. Fudido aqui. Tá nervoso. Tá igual eu tô aqui. Eu cheguei aqui às seis da manhã. Já são. Que horas são? Já são quase dez horas da manhã. Eu tô aqui até agora jogado aqui. Largado. Esperando eles me ligarem pra eu ir lá descarregar na obra. Porque eu cheguei. Tu vou lá. Não. Volto. Não. 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 Não tá pronto aí o lugar. Tô aqui parado. Tô aqui assistindo meus vizos e tudo mais. Tipo assim. Eu não consigo ficar trancado dentro de um lugar onde a pessoa vira uma máquina. Vira um... Tipo assim. Passa o cartão. Entra. Ou tem que mijar. Vai lá. Bate o cartão de novo. Vai mijar. Bate o cartão. Volta pro trabalho de novo. Cinco horas da tarde. Vai lá. Bate o cartão. Tipo assim. Eu não consigo. Eu tenho um sério problema em trabalhar no lugar assim. Eu não consigo ficar no lugar fechado. Tipo assim. Pra mim eu tenho que tá livre. Eu tenho que organizar meu dia. Eu tenho que... Eu tenho que ter minhas ideias. Eu tenho que ter... Ah. Não vou passar por ele. Eu vou passar por lá. Ou tô com fome. Para ali. Não tem que ligar pra ninguém. Pra falar assim. Eu vou comer. Não. Já encosta ali. Faça alguma coisa. Come. Pronto. Acabou. É o que eu falo. A pessoa tem que tá bem. Né. Tá dando problema? Reclama. Você pagou. Né. Você é patrão. Você pagou. Você é o dono da empresa. Pagou. Vai lá e reclama. Você é funcionário. A câmera tá dando problema. Vai lá e reclama pra ele. Tá ruim isso, cara. Tá ruim aquilo. Tá dando problema aqui. Tá dando problema ali. Mas aí... Mas tem muita pessoa que... Às vezes é caráter, é modo de ser, é modo de ver as coisas. Eu não consigo me ver. Eu não consigo viver nesse modo que a pessoa... Muitos falam aí pra mim. Que importante é salário. Importante é salário. Entre aspas. Porque realmente o salário é importante. Mas entre aspas. Não é tudo. Salário não é tudo. O que é tudo é você estar bem. Se a pessoa tá bem fazendo isso daqui... Buzinei. Bom, cara. Mas se tiver alguma mínima vírgula que você vê que não tá certo. Que não tá do seu agrado. Reclama. Reclama. Perguntar é lícito. E tem um ditado que fala. Perguntar ou lamentar é lícito. Né? O outro que vai te responder é cortesia. Ele pode te responder sim ou não. Ô, tá quebrado. Ah, peraí. Eu vou te trocar. Não, não dá pra trocar. Tipo assim. Se você ficar só calado. Aí volta aquilo que eu falei no começo do vídeo. É a clássica prostituta que tá ali tomando no cu. Mas vai ficar calada porque o cara vai pagar. Ele vai te pagar. Vou botar na sua bunda. Você fica calada. Geme caladinha porque eu vou te dar o dinheiro. Você não pode reclamar. Tô errado. Não sei. Eu vejo assim. Cada um vê de um modo. E meu modo de ver sim. Pra mim o que não tá certo eu falo. Carreta tá quebrada. Pronto. Tá bosta essa carreta. Tá merda. Tá toda fodida. Pronto. Carreta tá parada lá pra arrumar. Vai lá arrumar ela lá agora. Tá lá no parque da minha empresa lá. Que a carreta nem nossa é. Mas eles mandam lá pro parque da minha empresa. Lá pros mecânicos lá. Dá um... Não sei nem que trato que esse cara quer dar naquela bosta lá. Porque tá toda fodida. Mas eles vão dar um trato nela lá. Vão arrumar isso e isso e aquilo. Por quê? Porque um dia antes eu falei pra ele. Não dá pra trabalhar com essa bosta, cara. Tá fodida. Tá ruim. Tá uma merda. Tá caindo uns pedaços esse trem aqui. Ele... Pronto. Tá lá parada pra arrumar. Se eu ficasse calado. Talvez hoje eu tava com ela de novo. Amanhã eu tava com ela de novo. Talvez aquela trava que tava lá em cima lá. Que ficou só pendurada. Ela cai na minha cabeça e me machuca. Talvez eu tô viajando aí. Essa merda quebra no meio da rodovia aí. Eu tenho que ficar aí horas e horas e horas parado. E esperando aí pra vir socorro pra me pegar lá. E várias outras coisas. Salário é bom. É bom. É importante. É tudo mais. Mas lembre-se. Não é tudo. Dinheiro às vezes não é tudo. Às vezes muito dinheiro não vai te trazer toda aquela felicidade que você tá esperando. Às vezes simples coisas te deixam mais feliz. Às vezes você vai ganhar mais. No caso eu poderia estar ganhando mais. Poderia estar dirigindo gru ou operador de grua. Descarregando contêiner num porto. Ou mexendo ferro dentro das obras. Ganhando mais. Mas talvez eu não ia ser feliz. Porque não é aquilo que eu quero pra mim. Não é aquilo que eu sinto que eu... Não, vou lá ficar igual jogando Playstation. Mexendo aquele negocinho lá. E mexendo ferro pra lá e pra cá. O dia todo mexendo ferro pra lá e pra cá. Ou no porto lá descarregando contêiner. Pega do navio, põe aqui. Põe no navio, tira lá. Pega do chão, põe no navio. Tira do navio, põe no chão. Não é isso que eu quero. Posso até ganhar mais. Mas não é aquilo que me vai fazer feliz. Calma aí. Fecha aí com o meu Vivaldi. Pra gente descansar a cabeça. Por ver em Sideline. Clandestino é nóis. E se inscreva no canal aí. Deixa seu like. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo.